Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Com certeza, ultimamente, você já deve ter ouvido o áudio do Tô Invisível Mas você sabe a real história por trás desse meme? Se você não sabe, eu vou contar tudo pra vocês Mas nesse meu ideal conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, rapaziada, como eu citei anteriormente, dessa vez Vamos falar do áudio que vem viralizando nas redes sociais nesses últimos dias Do meme Tô Invisível, Tô Invisível Com certeza, velho, você já deve ter visto isso em algum lugar Seja aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Quai Porque é um dos áudios mais virais nas redes sociais Porém, o que poucas pessoas sabem é a real história por trás desse áudio Esse áudio é meio que curioso e com certeza você vai gostar de saber de algumas curiosidades Como vocês sabem, nos dias atuais praticamente todos os meses surgem novos memes nas redes sociais E um dos memes mais virais que estava algumas semanas atrás era o meme Bora Bill Um meme, diga-se de passagem, que foi um pouco duradouro Cerca ali de dois ou três meses Inclusive Bill participou de inúmeros programas de rádios, televisão, podcast Pegando milhões de seguidores E sem sombras de dúvidas, o sucesso Bora Bill conseguiu ali, Bill em si Conseguiu levantar uma grana e mudar de vida Assim também como outros memes que até o presente momento fazem sucesso Como Luva de Pedreiro, que caiu um pouco, mas mesmo assim é um sucesso nacional E um grande sucesso que nós temos desde 2019 É Manuel Gomes do Hit Caneta Azul E esses memes fazem com que as pessoas gostarem bastante e mudar de vida E como eu citei, um dos memes que está mais virais nesse início de 2023 Mais precisamente começou a fazer sucesso em meados do mês de janeiro É o meme Tô Invisível, Tô Invisível Esse meme, o mais curioso dele é que ele surgiu nas redes sociais Através de uma música de piseira Um solo bastante envolvente, um forrozinho E que as pessoas estão gostando bastante Se nós formos observar, tem milhares de reproduções desse vídeo Mas muitas pessoas procuram a versão original Para saber quem realmente é o dono e não sabe Pois é rapaziada, para você que não sabe Eu fui atrás do cara que é o dono desse meme E ele acabou nos mandando um vídeo falando mais ou menos Como foi que tudo surgiu E eu achei isso muito interessante E para vocês que não sabem O áudio original é do caminhoneiro Murilo Cajaíba Ele que é natural da cidade de Jequié, na Bahia Porém na atualidade ele reside na cidade de Barra dos Coqueiros Em Sergipe, ele que tem 31 anos de idade E o meme surgiu mais ou menos assim Ele meio que tava ali na rodovia E tava ouvindo uma música de piseiro E aí ele tava tocando a música, batida E ele foi lá e resolveu fazer uma letra em cima E deu nisso aqui, se liga aí Tô invisível, tô invisível, tô invisível De liga o freio motor Tô invisível, tô invisível Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Larga de problema hoje, viu polícia Que hoje tô indo pra casa Tu larga de problema, viu Me deixa Vai-te embora com a fé de Jesus Deixa Deus te usar Se saia Pois é rapaziada, como vocês observaram aí É essa música que vem viralizando nas redes sociais Inclusive inúmeros cantores de forró Já colocaram aí no repertório Como Zé Cantor e o próprio Xande Avião E aí eu fui atrás do cara que é o dono do meme Ele acabou nos mandando um vídeo Como citado anteriormente Como foi que surgiu mais ou menos Eu achei isso muito massa na parte dele Explicar aqui pra vocês, vejam Fala galera, pra quem não me conhece Tô invisível, tô invisível O rosto por trás da voz Eu me chamo Moreno Cajaíba E explicar pra vocês um pouco De como surgiu esse vídeo aí Tão estourado aí Esse áudio aí Que bombou em todas as plataformas Do Brasil e do mundo Sou motorista de caminhão E vinha saindo ali de João Pessoa Indo embora pra casa Passando na cidade de Igarassu Eu peguei o celular Acho que ia gravar alguma coisa Mexer alguma coisa ali E avistei a PRF na lateral do caminhão Aproveitei a batida da música E aproveitei pra fazer Um hit que é Hoje todo mundo conhece Eu tô invisível, eu tô invisível Deus é mais, Deus é mais Claro que não passou de uma brincadeira A gente respeita muito O trabalho da Polícia Rodoviária Federal Mas a história toda foi essa Eu estava indo pra casa E graças a Deus Acabei chegando invisível em casa mesmo Então que estourou Que já tem já Clipe oficial Procura aí no YouTube Tô Invisível Que vocês vão achar o clipe oficial aí Tamo junto Valeu meu amigo Pois é rapaziada Agradecer a Murilo Cajaíba Por ele ter mandado o vídeo Para o nosso canal Inclusive o Instagram dele Rapaziada Esse que tá aparecendo aqui Na tela aqui Pra vocês que queiram Queiram ir lá seguir ele E dar essa força Mas eu achei isso muito massa Embora esse meme aí Está viralizado nas redes sociais Muitas pessoas não dão os créditos a ele Muitas pessoas ainda não conhecem Mas eu espero Que através desse meme aí Você possa acompanhar A Murilo ainda mais Nas redes sociais dele Mas deixe aqui embaixo nos comentários E onde você é E se você já ouviu Esse meme Em algum lugar Nesses últimos dias Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você assiste até aqui Eu espero vocês A qualquer momento E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto